Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Antz, e com a bazuca, finalmente, estamos no mais um capítulo em Devil May Cry 3, sim, o canal retrô. E se você não conhece, assista o vídeo. Gostou? Dá o like e se inscreva, beleza? E vamos enfrentar Chester, a terceira vez que enfrentamos esse bobo maldito aqui. O início dele é a mesma coisa, vamos tentar acertar tiros e golpes de espada. Mesma coisa, se puder, usa a transformação pra você arrancar o mais rápido a energia dele, mas de início aqui a gente vai segurar um pouco a transformação, vamos aqui tentar cadenciar um pouquinho aqui. Tô tomando cuidado com essas esferas de energia, eu tomei uma. A bazuca aqui não é muito útil nesse momento, porque ele faz um campo de força, então ele absorve bem os ataques de fogo. Então vai na espada mesmo. Não usa esse golpe aqui que eu tô fazendo, mas vai na sequência comum mesmo. Sai sem querer esse ataque, mas é assim mesmo. Aí arrancamos uma boa energia dele, ó. Começa a dançar igual um besta aqui. Acertou, vamos se aproximar. E acho que agora eu vou usar a transformação, eu vou dar a boi pra ele não, viu? Vamos tentar arrancar o máximo possível de energia, porque tem uma vantagem a bazuca. Quando a gente começar a usar, vocês vão ver a vantagem dela. Mas a princípio vamos aqui, arrebentando ele aqui, ó. Temos uma boa quantidade de energia dele. Ele tá mais resistente que o normal, né, se vocês verem. E aqui ele já vai fazer até a... a segunda forma dele. E aí? Aquela forma que eu falei que vocês têm que evitar na segunda vez de lutar com eles é essa aqui. E o que a gente vai fazer aqui? Primeira parte, vamos usar nossas pistolas. Desviando desses ataques aí que ele solta pela boca, que arranca muita energia. E essas esferas de energia, né? E é o básico, né? Só você ficar pulando, dando dash, avançando, recuando na hora certa, não vai ter dificuldade nenhuma, pessoal. Precisando, tem itens de cura, tem transformação. Parou. E agora vamos usar só a bazuca aqui, ó. Repara na barra de transformação ali, ó. Ela enche muito rápido com essa arma aqui, ó. E arranca bastante energia do Chester. Se a gente for tentar dar golpe de espada ou pistola aqui, ó. Ela não arranca praticamente nada, ó. Explode, toma cuidado. E essa parte é a mesma coisa. Vamos tentar desviar dos seus ataques e ir usando as pistolas. Tomei duas esferas de energia, toma cuidado. E aí, ó. Bem fácil, não tem segredo nenhum. Nessa parte aqui, o Chester, mesmo nessa parte aqui, que ele tá acima dessa cabeça, bola aí, não vai ser difícil, tendo a bazuca e a transformação no máximo. Eu vou dar uns golpes de espada aqui, pra você ver, ó. Não arranca dano nenhum, ó. Até transformei aqui, ó. Então, qual que é o segredo? Vai na bazuca. Aqui ele faz esse zigue-zague, então vai desviando aqui, ó. Aí chegou aqui, ó. Vamos trocar pra bazuca e vai tiro de bazuca. Dá umas espadadas aqui, pra vocês verem que não arranca energia. Tem que ser na bazuca. Olha lá. Arranca mais energia dele. Opa. Essa parte aqui é... Essa parte aqui, o segredo é ficar andando em círculo, ó. E atirando. Fica andando em círculo, atirando, crava a mira nele e fica atirando. E tem muitos ataques, mas esses ataques são bem fáceis de evitar. E é isso aí. Agora vamos trocar pra bazuca aqui, ó. Olha o dano que vai arrancando. É bem mais fácil com a bazuca. Ela enche rápido a transformação. A partir de agora, a arma que mais vamos usar é as pistolas e a bazuca. Senão você vai esquecer as outras armas. Opa. Foge aqui. Lembrando que a cabeça explode aqui depois de um tempo. Vamos atirando, desviando aqui dessas esferas. Se puder. Precisa usar a transformação. Desse jeito aqui, ó. Vai recuperando sua energia. Tá vendo? É bem fácil, Chester. E agora vamos trocar pra bazuca e vamos finalizar ele, hein. Olha lá, arranca bastante dano, cara. E aí, derrotamos o Chester. Terceira forma do Chester. Não é difícil. Dica, deixem a bazuca no máximo de dano, então ganhe alguns orbs. Nessa altura do campeonato não é difícil ganhar orbs, então deixem ela no máximo. Porque vai ser muito útil a partir de agora. Vemos até uma conquista, porque foi as três vezes que derrotamos o Chester. E é isso aí, pessoal. Mais um chefe derrotado e bora pro próximo. Usando bazuca, é lógico. E é isso aí, pessoal. Segundo o boss, esse chefe aí que é um chefe que tá presente em outros games, né. O nome desse chefe é Dobergang, ou Soze, é o Copia. É uma espécie de sombra do Dante que vamos enfrentar. Tem algumas habilidades do Dante, mas a coisa mais chata dele é que ele fica apagando a luz. Vocês vão ver como é que é essa batalha aqui. As armas são as mesmas, a bazuca, a pistola. Praticamente nem usa pistola nessa parte aqui. Mas a bazuca é a espada. E é um chefe que usa a escuridão como arma. Então a luz vai ser seu ponto fraco. Vocês vão ver no combate. É meio complicado explicar agora, mas vocês vão ver. Essa aí é a sombra do Dante, né. A cópia, né. Em Symphony of the Night, o Castlevania, o clássico do Playstation 1, tem um mestre também com esse mesmo nome. Na verdade, tem dois chefes. Tem dois chefes com o mesmo nome. Que é nada mais que uma cópia do original. E aí, ó. Carrega a espada. Ele tem algumas habilidades também da Beowulf. E bora lá. O segredo aqui, ó. É bater nessas, tipo, janelas. Desviar desse ataque. Que vai fazer uma luz. Olha lá. Aí ele fica exposto. E você vai poder golpeá-lo. Caso contrário, você não consegue acertar golpe nele. Tentei acertar aqui, mas tomei um dano. Então o objetivo aqui é a gente abrir todas as janelinhas aqui, ó. Todos esses globos aqui. Pra que todo o cenário se ilumine. Pra gente poder arrancar uma boa energia dele. Mas pra isso, a gente tem que ir golpeando essa janela. Se ele chegar perto, a gente... Ah, e detalhe. Ele fecha as janelinhas também. Então, ó lá. Acabou de fechar que eu acabei de abrir. Tomei um golpe de bobeira. O esquema é dar alguns golpes e pular. E depois dar o golpe final pra abrir a janela. Pra ele... Tô vacilando aqui, mas... Vamos lá. Tem que melhorar a gameplay. Olha lá. Iluminou tudo. Rebenta. Pode ser com a bazuca, com a espada. Olha lá. Foge aqui. Quando ele pular. Enchemos um pouco a nossa transformação. É bom você chegar com a transformação cheia. Infelizmente, eu não cheguei com a transformação cheia. Me desculpem. E com a vida cheia também não. Tá meio esperto. Ele foge. Mas, vamos ver se a gente consegue derrotá-lo. Ó. Vacilou. A gente golpea. Bazuca ajuda bastante aqui. Arrancou um bom dano. Olha lá. Esse é o esquema dele. Tenta abrir a janela quando ele estiver próximo de você. Porque aí você faz uma pequena sequência. E toma cuidado. Porque ele vai ficar fechando as janelas. Vai ficar toda hora fechando esses globos de luz. Vai ser uma hora que vai estar chato pra caramba. Olha lá. Já fechou mais um. A gente abre um e ele fecha a outra. E o maldito fica ainda provocando nós ainda. Fica chamando a gente pro centro lá do... Ah. Agora ele se lascou. Ah. Não foi ainda completo não. Foi só um pedaço. Olha. Tem mais um fechado aqui. Não pegou a luz dele. Olha ele chamando. Provocando. Vacilei aqui. Agora vamos tentar arrancar um dano nele. Vai fazendo sua sequência. Tenta finalizar com um tiro de bazuca. Não deu. Mas o tiro de bazuca fica muito dano nele. E enche nossa barra. Legal. Mas o esquema dele é esse. É você ter um pouco de calma. E não ter pressa. Porque olha. Ele vai fechar os globos. Vai fechar as janelas. Tenta abrir elas quando ele estiver próximo. Olha lá. Já fechou. É que eu abri. Então é uma batalha que você quer até ser chata. Mas tendo item de cura. Se precisar. Você usa. Transformação. Vocês vão transformando aqui. Vai enchendo nossa vida. Não é um chefe difícil não. O chato é isso. É que você fica P com esse cara. Com isso aí. Mas olha. Tenta abrir a janela. Ou o globo. Quando ele estiver próximo de você. Que aí você vai sempre arrancando um pequeno dano dele. O dano máximo é quando você abre todas. Ele está pertinho aqui. Se você ficar perto. Ele dá golpe de espada. Olha lá. Ele já tem um monte fechado aqui. E o gramado fica fechando ainda. Olha. Que isso. Se precisar. Eu uso item de cura. Fechou. Eu abri. É um maldito mesmo. Ainda foge quando a gente abre. Olha lá. Fechou de novo. Então. A batalha é chata por isso. Não é um chefe difícil. Ele é chatíssimo. Por causa que ele fica. Toda hora abrindo e fechando. Esses globos aqui de luz. Chega a ser chato. Olha lá. Acabei de abrir um. Ele vai lá e fecha. Então é um jogo de paciência. Acabou de fechar o que eu abri. Então é isso. É assim. Aos pouquinhos você vai... Arrancando a energia dele. Mas... Agora. Arrancando a energia dele. O esquema é esse. Não adianta você forçar a barra. Ir pra cima dele. Que ele... Só perde a energia na luz. Mas até que agora a gente não tá vacilando tanto. Não estamos tomando tanto dano. Só que ele é chato. Só isso. Aí vai se lascou. Nem tanto. Perdeu o merreco. Vai fechar mais um. Opa. Vai se lascou. Rebenta. Olha lá. Olha o dano que ele perdeu. Então... É um segredo é esse. Não vocês vão ter nem dor de cabeça com esse boss aqui não. Fiz a transformação aqui. Pra poder encher um pouco da vida. Lembrando que a transformação aqui enche muito... Muito não. Enche pouco, né? Bem pouquinho, né? Olha lá. O bazuca arranca muita energia dele. E acho que vai morrer, viu? E é isso aí. Derrotamos mais um chefe. O segundo aqui do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você curtiu. Se inscreve no canal. Dá aquele like pra fortalecer. Compartilhe os vídeos. E sugestões e críticas aqui embaixo. Agora a gente vai ganhar uma nova variação. Que é a Dopper Gang. Que seria que ele usa uma sombra. Pra poder fazer combos. Eu não lembro muito bem como funciona essa variação. Lembrando que eu uso sempre a mesma. Que é a Ticket. Mas fica à disposição aí pra quem quiser usar. Vou deixar vocês com o resto da animação. E muito obrigado pelo apoio. Beleza então, pessoal? Joia! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.